Uma avenida Adolf Hitler, rodovia dos nazistas, TV Nazi, rua Hermann Goren, praça Josef Mengele. Calma, o professor não tá ficando doido ainda. Esse aqui é apenas um exercício de imaginação com fins didáticos, pra gente tentar pensar o lugar de grupos sociais que se sentem ofendidos em determinadas situações, em determinadas sociedades e tempos históricos. Ah, mas professor, o nazismo é algo muito extremo, os caras mataram 6 milhões de judeus, perseguiram homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência. Beleza, então podemos pegar uma sociedade, um regime político ou um grupo político que seja menos extrema. Bora pro fascismo italiano. Imaginar a Itália daqui a alguns séculos e algumas ruas com o nome de Benito Mussolini. E aí? Quer dizer, os italianos fascistas não mataram judeus, só colocaram nos trens e mandaram eles para os campos de concentração da Alemanha nazista. E aí, será que isso não ia gerar um problema sério? Pois é, é mais ou menos essa situação, totalmente aqui hipotética, eu tô forçando a barra justamente pra ver se a gente consegue chegar em algum nível de raciocínio, é a mesma situação hoje a respeito das polêmicas ou da polêmica das homenagens feitas a bandeirantes em São Paulo. Grupos sociais vão se sentir ofendidos por participarem de uma certa ancestralidade ou indígena ou africana e por isso se sentem ofendidos com tais homenagens. O nosso exercício aqui é apenas pra gente pensar um pouquinho a respeito dos lugares de memória. E esses símbolos estão ligados, obviamente, a uma determinada política de Estado ou da própria sociedade. Então, no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco, vai conversar um pouco sobre a história dos bandeirantes. A gente vai fazer um resumo aqui do conteúdo visto no ensino médio, dos consensos da história tradicional e também tecer algumas considerações críticas e falar sobre alguns aspectos que não são geralmente abordados nos livros didáticos ou pela historiografia tradicional. Primeiro de tudo, quem que são bandeirantes? De onde que vem esse nome? O nome remete às pessoas que participavam das bandeiras, das entradas e bandeiras. Bandeira, o nome deriva, segundo o historiador Capistrano de Abreu, de um costume indígena de levantar a bandeira antes de iniciar uma guerra. Então, essas bandeiras e essas entradas, elas são expedições particulares, muitas vezes incentivadas ou autorizadas pelos governantes da coroa portuguesa, que visavam dois objetivos principais, encontrar metais preciosos e capturar indígenas para serem escravizados. A maior parte dessas bandeiras acabavam partindo de São Paulo, na época a Capitania de São Vicente. Esse episódio, esses episódios estão ligados intimamente à história de São Paulo. Além desses objetivos principais que eu falei aqui, uma consequência de vinda desse processo de captura de indígena e de procura sobre metais preciosos, principalmente como ouro e prata, muito valorizados na época do mercantilismo, isso vai gerar também uma interiorização da colônia. Mas esse não era um objetivo direto, esse era apenas, foi apenas uma consequência. Quer dizer, os caras não levantavam, ô Bartolomeu, ô Fernão, vamos atravessar o sertão ali, o mato, que a gente precisa aumentar o território aqui para a coroa portuguesa. Quer dizer, isso não acontecia. Então, às vezes é colocado como se fosse um objetivo, mas esse não é um objetivo principal, isso é uma consequência adivinda. A não ser, no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, a gente vai ter algumas expedições que elas têm esse intuito como objetivo principal de colonização dos interiores. O Bartolomeu Bueno de Dias, o famoso Anhanguera, por exemplo, vai ser um desses caras que vai participar de uma dessas expedições, ou de várias dessas expedições, com o intuito de colonizar o interior. Além dessas expedições, existiam também o chamado sertanismo de contrato, onde bandeirantes eram contratados para poder reprimir determinadas comunidades quilombolas que ficavam sendo resistentes à escravização e à dominação como um todo. O exemplo do quilombo dos Palmares é, sim, essencial para a gente entender esse processo. Por exemplo, a gente vai ter uma figura, o Domingos Jorge Velho, que é um bandeirante, que ele vai ser responsável por liderar essa expedição que vai massacrar Palmares, destruir essa comunidade, executando seus líderes. Em relação a hábitos e costumes dos bandeirantes, eles aprendiam muitas coisas com os indígenas. Para poder explorar o território, para poder adentrar nas matas, sem esse conhecimento dos indígenas, seria impossível. Então, por exemplo, a gente tem a estátua do Borba Gato, que ele está lá de botas. Mas, falso, porque essas pessoas, elas iam a pé descalço na maior parte das vezes. O cavalo, ele vai demorar a ser introduzido na colônia, na experiência social da colônia. Geralmente, era a pé que se fazia esses percursos, essas expedições. Existe até uma frase de um espanhol que dizia que os bandeirantes andavam a pé no meio do mato e descalços, como se estivessem andando nas ruas de Madri. Os caras possuíam um senso de topografia muito aguçado, uma capacidade para encontrar água, para encontrar recursos que pudessem garantir a sua subsistência e iam comendo de tudo que encontravam pelo mato. Cobra, lagarto, besorro, mosquito. Que vocês possam imaginar, os caras estavam comendo, mano. Se o cavalo morreu, o cavalo quebrou a perna, por exemplo, precisa ser sacrificado, a gente passa o cavalo. O cavalo vira rango também. Então, os caras, eles aproveitavam de tudo, comiam de tudo mesmo para manter a subsistência. E onde passavam, iam plantando rocinhas, iam fazendo pequenas lavouras, para que quando no retorno, eles pudessem colher o que tivessem plantado. Para a gente entender o lugar dos bandeirantes na história colonial do Brasil, primeiro a gente precisa compreender a dinâmica econômica da capitania de São Paulo, ou de São Vicente, melhor dizendo. E isso eu expliquei, essa dinâmica, no outro vídeo. No vídeo está passando bem aqui, você pode clicar nele para acompanhar esse processo. Mas, assim, em resumo, o que vai acontecer? São Vicente vai ser uma capitania diferente das capitanias que a gente tem no Nordeste, que vai produzir lavoura de cana-de-açúcar, e o açúcar para exportação, monocultura, trabalho escravo, principalmente, de africanos. São Paulo, por conta de ter uma faixa litorânea estreita, e, por conta da Serra do Mar, dificultar a trazida desse material, dessa cana-de-açúcar, para os portos, porque esse produto era para exportação, a capitania vai buscar outros recursos para a sua subsistência. E esses recursos, eles passam diretamente pelo protagonismo dos indígenas. Tem uma expressão muito recorrente nos testamentos de bandeirantes do século XVII, que é buscar o remédio para a sua pobreza. Que remédio é esse que eles iam buscar para combater a pobreza? É o indígena. Sem o indígena, sem a figura, o protagonismo do indígena, que a gente não teria, basicamente, desenvolvimento nessa capitania de São Vicente, nesse período. Para a historiografia tradicional, o indígena, ele servia, basicamente, para ser escravizado e comercializado, ou com outras partes da colônia, que era o mais usual, ou mesmo vendido para a Europa. E isso está mais ou menos ok. Segundo a tese do historiador John Monteiro, que é a que eu vou utilizar aqui para basear principalmente nos meus contrapontos em relação à historiografia tradicional, John Monteiro vai falar que esse surto bandeirante que vai acontecer ali no século XVII, ele visa atender muito mais a própria economia do planalto paulista do que atender uma demanda de escravizados em outras partes da colônia. Principalmente, nesse caso, o litoral nordestino e a sua economia baseada na cana-de-açúcar. É que os argumentos utilizados para defender essa tese eles se baseiam principalmente no fato de que haverá uma escassez da mão de obra africana escravizada devido ao fato que os holandeses invadiram Bahia, depois Pernambuque, litoral nordestino ali em geral. E isso vai cortar as relações comerciais que Portugal tinha, por exemplo, com alguns reinos africanos onde ele buscava esses escravizados. E também vai se ligar ao fato de que Portugal acaba perdendo Angola nesse período. O grande problema desses argumentos é, de fato, a cronologia. Porque muitas das expedições que começaram a acontecer elas começaram um pouco antes desse episódio acontecer. Ou seja, a tomada dessas terras pelos holandeses e, consequentemente, a perda de Angola por Portugal. A expedição de Antônio Raposo Tavares, uma das mais conhecidas, ela vai sair, por exemplo, alguns anos antes dessa chegada dos holandeses aqui. E o John Monteiro vai além. Ele diz que a penetração do sertão ela vai se dar principalmente para você guarnecer a economia paulista de mão de obra indígena escravizada. Muitas vezes se utilizava da ideia de procurar metais preciosos apenas com uma espécie de máscara, com uma espécie de capa. Por quê? Por mais que houvesse, sim, esse desejo, essa vontade de encontrar ouro e prata, na maioria, na imensa maioria dessas expedições, os caras voltavam de mão a banana em relação a prata e ouro. Mas voltavam cheio de escravizados indígenas feitos nessas capturas, nessas guerras promovidas contra as etnias indígenas. Só que vai ter um entrave aí para os bandeirantes. Que entrave vai ser esse? Jesuítas. Jesuítas são clérigos católicos, padres ligados à Companhia de Jesus, uma ordem dentro da Igreja Católica, que vão chegar no Brasil junto com o primeiro governador-geral, o Tomé de Sousa, em 1549. Os jesuítas vão enxergar os indígenas como adequados à conversão católica, à conversão cristã, na sua ideia de pureza, que eles seriam, teoricamente, fiéis perfeitos a se converter. Então, a historiografia tradicional vai pontuar o seguinte. Jesuítas são contra a escravização indígena. Mas para o João Monteiro, não é bem assim, não. Com certeza, os jesuítas vão oferecer uma alternativa à dizimação dos indígenas que estavam acontecendo naquele momento. E eles ofereciam a ideia de você poder controlar e regimentar e disciplinar esses indígenas para eles se transformarem em mão de obra produtiva. Ou seja, um trabalhador livre e mais produtivo, que poderia atender vários mercados. E os jesuítas vão fundar os chamados aldeamentos, ou missões, que seriam lugares onde esses indígenas ficavam aprendendo a cultura europeia, a cultura portuguesa, a religião cristã e, obviamente, trabalhando. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas esse empreendimento vai ser um fracasso a longo prazo. Por quê? Porque os padres vão começar a se meter em aspectos, nas esferas da vida sociocultural dos indígenas e eles não vão gostar nada, nada disso. Como, por exemplo, na guerra e no sacrifício, ou contra a ideia do casamento poligâmico, com o passar do tempo, os jesuítas vão dizer que os indígenas teriam uma natureza inconstante, porque em determinado momento se mostravam adequados e aceitavam a religião cristã de bom grado, mas logo depois eles retornavam para as antigas práticas e ficavam nesse hibridismo, nesse vai e vem. Mas sem dúvida a gente vai ter outros problemas que vão acarretar o fracasso dos aldeamentos e das missões. Que mais problemas seriam esses. O ataque de bandeirantes a esses aldeamentos, a essas missões, e não só de bandeirantes paulistas, mas também de espanhóis. Fome, rivalidades entre eles mesmos e guerras intertribais. E aí é que o John Monteiro vai apresentar a outra tese dele. Jesuítas eram contra a escravidão até certo ponto. Ele vai apontar que isso não era um consenso geral entre todos os jesuítas e que mesmo aqueles que defendiam num primeiro momento a não escravização de indígenas, vão relativizar suas posições. Aparecerão alguns clérigos que vão se posicionar favoráveis à escravidão, sobretudo depois do relativo fracasso que vai ter esses empreendimentos dos aldeamentos. E ele apresenta uma carta do Padre Anchieta, do famoso Padre Anchieta, a um outro clérigo, o Inácio Loyola. Ele escreve o seguinte, o Anchieta, Não se pode, portanto, esperar nem conseguir nada em toda esta terra na conversão dos gentios, sem virem para cá muitos cristãos, que conformando-se a si e as suas vidas com a vontade de Deus, sujeitem os índios ao jugo da escravidão e os obriguem a acolher-se à bandeira de Cristo. É, meus amigos, tá fácil para ninguém nessa época. Enfim, isso não é consenso na historiografia, até porque a historiografia jesuíta não vai reconhecer a autenticidade dessas cartas, mas o John Monteiro é um historiador bastante sério, viu? Nesse sentido de oposição inicial ao dos jesuítas contra a escravidão indígena, vão ser criadas algumas leis, a primeira lei de 1570 da própria coroa, não para proibir a escravidão, porque ela ficava ali fazendo o jogo entre colonos que queriam escravizar e jesuítas que queriam mais ou menos. Então, a gente vai ter essa lei aqui de 1570 em que ela vai regulamentar a escravidão. A escravidão será autorizada ou pelo rei ou por seus representantes a partir da ideia de guerras justas. E essas guerras justas serão feitas com povos que, por exemplo, não aceitavam de jeito nenhum a cultura europeia. Então, a gente tem uma variedade enorme de povos indígenas, mas vão ter alguns que, na época, vão ser chamados de tapuias que eram pouco diferentes dos tupis e dos guaranis, como, por exemplo, aimorés. Esses vão ser considerados índios mais agressivos, índios bárbaros, que faziam rituais antropofágicos e lá, 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 lá. O problema, meus amigos, é que os colonos, os bandeirantes, em geral, eles tinham uma predileção muito maior pelos tupis por conta de alguns aspectos da cultura desses povos. Primeiro, pela densidade demográfica, sem conseguir encontrar muitos indivíduos em um pedaço de terra bem menor, enquanto os tapuias viviam de maneira mais espacializada. Também havia a questão da comunicação mais facilitada, através da chamada língua geral. E essa língua geral, que é o tupi misturado com português, é uma língua que vai ser falada durante muito tempo. O que vai acontecer é que a gente vai ter a mudança dessa língua mesmo efetivada, depois, com o processo da mineração em Minas Gerais, o encontro do ouro lá, a chegada de muitos portugueses, aí acaba que eles deixam de utilizar essa língua geral. Mas, em geral, a língua geral era a que era falada. E também por isso, por esses dois fatores, a possibilidade de forjar alianças com esses povos, com os tupis, para capturar outras comunidades ou mesmo outros indígenas ligados a essa etnia tupi. Bom, diante do fracasso, então, dos jesuítas conseguir moldar essa força de trabalho, os bandeirantes vão começar a investir de maneira cada vez mais predatória e violenta sobre as missões, sobre os aldeamentos e sobre o sertão em geral para capturar indígenas. E a demanda por escravizados na economia paulista vai aumentar também a violência. As técnicas de captura serão variadas, mas algumas delas são bem conhecidas. A gente tem, por exemplo, a utilização de indígenas do povoado, ou seja, indígenas que já haviam sido escravizados, eram chamados de pombeiros negros. Então, a gente tem um evento que acontece em 1624, que um líder indígena, Timakaúma, estava se deslocando, deslocando com a sua tribo, com o seu grupo, a sua comunidade, se movimentando dentro do interior ali de São Vicente, quando, de repente, ele foi atacado por esses pombeiros negros. Esse líder indígena foi morto, executado, e os indivíduos que estavam junto a ele foram divididos entre os paulistas. Uma das bandeiras mais famosas, que ela não é exemplar do ponto de vista da sua extensão, da sua estrutura, mas ela é exemplar do ponto de vista das técnicas e da modalidade que se usava para fazer essas expedições, é a própria bandeira do Antônio Raposo Tavares. Vai ser uma bandeira que ela vai começar em São Paulo e vai parar lá no Pará. Lá onde é o Pará hoje, lá no Rio Amazonas. Nessa bandeira, há cálculos que se haviam 900 indivíduos entre portugueses e mamelucos, ou seja, mestiços de europeus de portugueses com indígenas e cerca de 2 mil guerreiros tupis. John Manteiro considera esse número de paulistas, esse número de bandeirantes exagerado. Ele vai dizer que essa proporção de um paulista para cada dois indígenas, ela não é usual. então há outras fontes que citam que haviam 119 paulistas e 2 mil indígenas tupis. E essa expedição que obteve um grande sucesso em capturar uma grande quantidade de indígenas, ela é exemplar num modo de operação. Se inicialmente a bandeira vai começar acanhada e modesta, preferindo capturar tribos, etnias e comunidades, aliás, que não estava em aldeamentos, logo, ela vai esquecer isso e vai fazer grandes ataques a esses aldeamentos jesuítas. Então, eles vão se dirigir às chamadas reduções, que são missões ou aldeamentos espanhóis, organizados por jesuítas espanhóis, e vão capturar uma série de indivíduos indígenas. E o objetivo foi alcançado através de extrema violência. Então, os relatos dos jesuítos vão dizer que inicialmente eles cercaram a aldeia, tentaram convencer, persuadir a força ou através da ameaça aos indígenas que estivessem ali, que os acompanhassem de volta a São Paulo e, diante da negativa, aí foi só desgraceira, tira o porrado e bomba. Aí eu vou ler um trecho aqui do John Monteiro, que ele acaba citando uma parte de um relato de um padre jesuíta sobre esse episódio. Os portugueses entram, matam, queimam e assolam. E casos houve em que se queimaram povoações inteiras, só para terror e espanto dos que ficaram vizinhos. A longa caminhada até São Paulo prometia horrores adicionais, como matar os enfermos, os velhos, aleijados e ainda crianças que impedem os mais ou parentes a seguirem a viagem com a pressa e a expediência que eles pretendem e procuram, às vezes, com tanto excesso que chegaram a cortar braços a uns para com eles assoltarem os outros. Outro padre denunciou que os paulistas se comportavam com tamanha crueldade que não me parecem ser cristãos matando as crianças e os velhos que não conseguem caminhar, dando-os de comer a seus cachorros. Aposto que vocês acharam exagerada a minha comparação com os nazistas. Talvez em número, mas são práticas bastante pesadas. Vou tocar agora um ponto a respeito da participação indígena nessas expedições. Então, é óbvio para a historiografia que a maioria dos participantes ou eram indígenas ou eram mestiças. Justamente por esse conhecimento do território, por esse conhecimento da floresta, da maneira de você conseguir sobreviver e resistir à selva, às matas, percorrer longas distâncias, os bandeirantes vão se aproveitar das rivalidades, das guerras que já existiam entre os indígenas para poder forjar alianças e conseguindo capturar cada vez mais indígenas. Mas então o problema é que os próprios indígenas se destruíam. Ah, o problema então é do... que já existia escravidão na África. Então, tudo bem, continuar a escravidão, já se escravizavam esses negros aí, o problema deles. Ah, então o problema é que, sim, os próprios negros são racistas, não sei o que. Vocês sabiam que os judeus foram coagidos e contribuíram, participaram efetivamente de toda a organização dentro dos campos de concentração, eram os próprios judeus que levavam os outros judeus para as câmaras de gás. Eram os próprios judeus que retiravam os mortos das câmaras de gás e levavam para os fornos crematórios. Inclusive, o filósofo George Magandine tem um livro muito interessante sobre isso, o que resta de Auschwitz, fica aí a sugestão. Mas percebeu como esse argumento é bastante complicado de ser fundamentado, de justificar toda a violência, todo o horror, porque teve participação de algum elemento, de alguma vítima nesse processo de genocídio. E eu acho que o problema principal no caso dos bandeirantes, no caso dos indígenas, é pior ainda. Assim como no caso dos africanos também, mas no caso dos indígenas, que é um pouco semelhante, que é compreender esse povo de maneira homogênea. Esses povos, essas populações, essas sociedades, essas etnias, culturas distintas, então eles não se reconheciam como iguais. E para o John Monteiro, vai ter um problema muito grave, que a historiografia vai estabelecer um certo consenso de que os bandeirantes vão atacar as missões e os aldeamentos para capturar mão de obra já disciplinada, já culturada, e isso facilitando, portanto, no seu processo de escravização e também no seu trabalho. Segundo o autor, essa ideia acaba subestimando o interesse que os europeus possuíam sobre as técnicas de plantio, de cultivo, principalmente de horticultura, que os guaranis, por exemplo, dominavam. E, por outro lado, superestima a capacidade e a eficiência dessas técnicas de disciplinarização, de docilização dos corpos que os jesuítas vão empreender nos aldeamentos para domesticar os indígenas. E um exemplo disso é que vão haver vários assaltos a aldeias ali na região do Guarira, sobre os guaranis, e não eram aldeias que tinham sido domesticadas, disciplinadas. Então, o interesse passava para além disso. Pronto, chegamos aqui ao fim, mas aí, não teve nenhuma contribuição dos bandeirantes? Foi só massacre e horror, escravização, violência, dizimação. Muitos indígenas vão morrer por conta das doenças. Não, teve uma contribuição, sim, principalmente para a coroa portuguesa, que foi qual? Essas expedições, que eu vou colocar no mapa aqui do Raposo Tavares agora para vocês terem uma ideia, essas expedições que foram percorrer o território, foram adentrar no interior, elas acabaram modificando ou rearranjando as fronteiras imaginárias que existiam. Então, por exemplo, posteriormente, a gente vai ter não mais a adoção do Tratado de Tordesilhas como documento diplomático que vai reger o que é de direito de Portugal e o que é de direito da Espanha e a gente vai ter o chamado Tratado de Madri, que ele não se baseia mais nessa linha imaginária traçada pelo Tratado de Tordesilhas, mas pelo conceito de Utzpossiditz, conceito que diz o seguinte, quem está ocupando determinado lugar tem direito sobre ele. Então, como os bandeirantes fizeram esse trabalho passando em boa parte do nosso território, perceba que as linhas que percorreu o Tavares, elas são bem semelhantes às linhas das fronteiras que a gente tem ali na região, pelo menos, no Mato Grosso. Colonos portugueses, indígenas, aculturados, vão passar a morar nesse lugar e com o Tratado de Madri de 1750, isso vai ser agora de direito de Portugal e não da Espanha. Então, a principal contribuição dos bandeirantes vai ser essa, expandir as fronteiras, rearranjar as fronteiras da colônia portuguesa, aumentando a sua extensão territorial. E vai ter uma outra contribuição também, é que os bandeirantes no final do século XVII vão encontrar ouro ali na região hoje chamada das Minas Gerais. Região ali de Ouro Preto, Mariana, Sabará. Então, é uma outra contribuição para Portugal, lembrando que esse ouro boa parte dele, a maioria, não ficou no Brasil, foi para Portugal, para Inglaterra, enfim, escafedeu-se. Voltei do futuro, mas não do ano 2320, no futuro mais próximo. Enfim, acho que vocês querem agora no final do vídeo que eu encerre a questão, condene os bandeirantes e os jesuítas, já que eles não são os heróis de que pintam, então eles seriam vilões. Mas a história não é um tribunal, meus caros, não cabe ao historiador julgar, pelo menos da concepção de história que eu tenho. O historiador, ele deve compreender, segundo, por exemplo, um dos pais da profissão, Mark Bloch. A construção dessa imagem heróica e gloriosa dos bandeirantes tem muito a ver com interesses de representantes paulistas entre os séculos 19 e 20 para construir um mito fundador, um mito de origem de São Paulo. E apesar de a gente ter vários lugares com nomes indígenas, por exemplo, Rodovia dos Tamoios, Parque Ibirapuera, Jaçanã, Anhangabaú. Mesmo assim, estranhamente, os paulistas não se identificam com os indígenas, sem os quais não haveria desenvolvimento na capitania outrora vicentina. Agora, como cidadão, não posso deixar de considerar abomináveis as práticas cruéis, violentas, toda a dominação exercida pelos bandeirantes sobre os indígenas. E, na mesma medida, eu tento compreender, tento fazer aqui um exercício de alteridade com aqueles que se sentem ofendidos com determinadas homenagens aos bandeirantes. De fato, eu também não morro de amores por elas, não. E isso não quer dizer, por óbvio, que os indígenas são heróis ou objetos passivos. Acho que a narrativa que eu fiz aqui durante o vídeo deixou isso bem claro. São pessoas, sociedades, culturas, nações, como qualquer outra. Mas, factualmente, uma coisa é inegável. O território, todo esse território aqui, era deles. Foram escravizados por estrangeiros invasores, morreram aos montes de violência ou de doenças, trabalharam, trabalharam, trabalharam e ainda são acusados de preguiçosos. Ensinaram técnicas de cultivo, forneceram alimentos basilares sem os quais não seria possível a sobrevivência aqui na colônia, como a mandioca e o milho. E, mesmo assim, não merecem sequer uma estátua. Continuam tendo as suas terras invadidas. Quanta ingratidão. Eu fico pensando, e se os nazistas tivessem vencido a guerra? O que teria acontecido? Será que tempos depois haveria algum descendente dos judeus ciganos ou outras pessoas perseguidas por esses nazistas que se sentiriam ofendidos com a estátua de Adolf Hitler do lado do bairro onde você mora ou no caminho para o seu trabalho? Possivelmente, né? Então, para a gente pensar e refletir. Tchau e até a próxima. Se inscreva no canal.